Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. A gente tá fazendo vídeo aqui diariamente aqui na Expo Print, um conteúdo diferente da live. A gente tá pegando expositores e equipamentos e mostrando mais o equipamento, falando do equipamento, da especificação e a gente vai mostrar agora uma maquininha muito bonita. O design dela já me chamou a atenção, é porque o pessoal aqui não tá dando pra você ver agora. O pessoal aqui tá, o consultor tá dando o atendimento, mostrando a máquina trabalhando, mas eu já quero conversar aqui com o Luiz Carlos pra ele falar um pouquinho do que é o equipamento, do que que ele faz e pra você se apresentar aí pro pessoal. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Marcelo, obrigado. Tudo bem, pessoal? Sou o Luiz Carlos Pinagé, um dos fundadores da Duilaser. Na verdade, a gente veio com uma ideia da seguinte, o laser é um equipamento complicado, é industrial. Então a gente desenvolveu lá em Florianópolis um equipamento para o pequeno empreendedor, para quem tem um pequeno negócio, pequena gráfica, que não tem capacidade de colocar documento gigante, caro, difícil de usar. Então a gente desenvolveu máquina laser de bancada. Pode ver que até o design é diferenciado, a gente desenvolveu o design todo, a fabricação é uma máquina super segura, super fácil de usar. Então o nosso foco é esse, no pequeno empreendedor, quem tem um pequeno negócio, mas se beneficia da tecnologia laser, né, que é uma tecnologia incrível, faz um caminhão de coisas, literalmente. A gente vai mostrar aqui a máquina pra vocês acompanharem aqui de perto, assim que o pessoal, mostra ela aqui funcionando, Marcelo, vê se você consegue mostrar ela funcionando aqui de pertinho, aqui. Ó, ela é muito bonita essa máquina, ela já está trabalhando ali, ela está fazendo o que agora, ó, Luiz? O que que ela está fazendo ali? Ali agora ela está fazendo uma marcação em um corte de um passador pra caderno, por exemplo, que é um brinde personalizado. Ah, legal. Abriu a tampa pra gente poder acompanhar aí, ó. Marcou e tortou. Ah, muito legal. Ali, ó. Fez o corte ali. Esse aqui é um exemplo legal também, que é uma luminária feita nela. É simples na teoria, um acrílico, ó, marcado, né, mas você pode personalizar e fica um brinde bem legal. bonito isso aí. E fica bem topo. É, ela foi, ela fez uma gravação ali, ela marcou em cima do acrílico. Nessa moldura tem um pentezinho de LED ali embaixo, que faz... Simples, mas fica um presente bem, bem especial. E você personaliza de jeito que você quiser, com um nome, com uma frase, com uma imagem, bem rápido. Fica, e inclusive a tendência é essa, você tem peças personalizadas, que é uma peça única, você faz uma peça única. Você pode fazer uma caricatura, uma silhueta, traços, e inclusive mudar cor do LED, botar cor do LED colorido, né? Você pode fazer uma peça só e a próxima já é diferente. É diferente. Então, a vantagem do laser é essa, que ele é personalizável. Sim. Peça a peça. Você pode fazer dez luminárias de diferença de uma vez só, bem rápido. Vou perguntar aqui então a respeito mais. Mostra aqui a máquina aqui pra gente aí. Parece uma impressorinha, ela é muito bonita, ela é muito bonita. e ela embeleza o ambiente, né? Ela tem toda ali uma proposta por trás. A respeito de especificação técnica, de potência, de área, de tamanho, de corte, de altura, fala um pouquinho disso pra gente. É legal que a gente pensou muito nisso, porque o nosso cliente vai ter ela na frente do caixa, então não pode ser um monstro da máquina feita. A gente pensou no design. Mas claro que não só isso, né? O primeiro ponto é segurança. Então, levantou a tampa, ela parou de operar. Parou de operar. Inclusive, tem clientes que usam em escola, são crianças, sem problema. Tem uma área, pro tamanho dela, bem grande já, que é de 60 por 40, a área útil de trabalho. Então, pro tamanho dela, é bem útil. E um laser de 40 watts, um projeto nosso, patenteado, ele se movimenta junto com o canhão. Então, com isso, a gente consegue cortar acrílico até 6 milímetros, por exemplo, que é bem espesso, MDF até 6 milímetros, aí couro. Mas ela é uma máquina, MDF 6 milímetros, ela é uma máquina compacta. Ela faz esse corte com eficiência? Faz esse corte, porque ela tem uma potência muito boa no laser com o sistema que ele desenvolveu. Então, assim, ela é compacta, mas tem uma produtividade já bem legal. A respeito de durabilidade de equipamento e as peças de trocas consumíveis, como é que funciona? Esse é outro ponto. O projeto é todo nosso, então tem uma manutenção que o próprio cliente faz, que seria uma revisão num carro, por exemplo, que é a limpeza ali. E o laser tem uma vida útil. Esse sim, que também a troca é fácil, mas ele tem uma vida útil ali de até 2.500 horas, que dura bastante, né? Sim. Mas a reposição é fácil e rápido, o próprio cliente faz também. Sim. E o software para gravação? Outro ponto também. Super fácil de usar. A gente desenvolveu o software em português, bem tranquilo. Você escolhe, ah, eu quero gravar essa, eu quero cortar essa lá por camada, tudo bem fácil. A gente tem suporte para o WhatsApp, para auxiliar o cliente. Se eu estou com dúvida alguma coisa, a gente tem suporte comercial. Então, funciona super bem, muito fácil. Então, é muito importante essa parte também, essa parte de suporte é muito importante, né? Porque agora, essa é a tendência, você ter soluções para personalizar itens. Você tem solução de impressão, você tem solução para acabamento, solução de gravação para você personalizar itens. Quanto custa o equipamento desse hoje? Ele tem um preço bem acessível, inclusive para quem tem negócio, é super em conta, ele é R$ 13.990. Sim. E com ele é uma fábrica, né? Você faz decoração para festa, você faz um brinde personalizado, um presente personalizado, você faz um brinde. Então, assim, por exemplo, eu não tenho um cliente nosso que faz esse relógio, ó. Então, ele fabrica na máquina. Mas esse relógio aqui, mostra aqui de perto o relógio dele. Esse relógio, ele foi confeccionado numa máquina dessa? Uma máquina dessa. Olha isso. Personalizado para mim. Então, você poderia escrever o nome do cliente ali. Olha o valor. Ele transformou uma peça, uma peça que seria um simples corte, e uma peça, é uma chapa de madeira, né? Numa peça requintada, fina, exclusiva e única. Sensacional. Exatamente. Então, você, uma matéria-prima tem um valor baixo, mas você agrega valor, que é aí que está o poder da criação, o poder do personalizado. Você agrega valor e você consegue vender, né? Consegue ter uma margem de lucro altíssima, porque o valor está na criação, né? Está no cuidado ali. No relógio mesmo, você pode ver que tem um cuidado no design, no acabamento, que é isso que dá o valor. Você sai de uma peça simples, né? Que todo mundo está fazendo, para o que pouca gente faz, porque é o diferencial. Quando a pessoa se presta a fazer uma coisa diferente. Vamos mostrar alguns itens cortados aqui? Você falou o que a gente tem de corte nela aqui. Primeiro, tem um displayzinho muito bonito aqui, né? Está na moda, o display Pix, né? Mas cortado em acrílico, você pode ver em alto relevo, né? Esse aqui é legal, que é o pessoal personaliza, por exemplo, para as aulas. Você personaliza o lápis, ó. Então, ele vem, grava o nome que você quiser. Um brinde bem legal também, por exemplo, uma tábua de churrasco. Ela não corta, mas ela personaliza. Então, o nome, o logo que você quiser, a profundidade. O cliente grande, o fundo meio, a caixa, olha isso. Ela fez essa gravação bonita, bem profunda, né? Bem profunda. Então, é flexível. Você faz o que você quiser, por exemplo. Todos esses itens aqui foram cortados nela. Você colocou MDF até 6 milímetros. Gravação. Para fazer esse tipo de gravação aí nessa squeeze, tem um gabaritozinho? Tem um dispositivo que é rotativo, que é para objetos cilíndricos. Então, grava squeeze, grava aquele copo da Stanley, que está em moda, agora em alta. Grava taça para ganhar um presente bonito, né? Então, assim, e tudo na mesma máquina. Por isso que eu falo, a máquina é uma fábrica por si só. Faz muita coisa. Qual o outro material que você tem que for cortado nela aqui, que a gente não falou ainda? Tem algum? Couro. E essa gravação em couro? O corte e a gravação feito nela. Sério? E a costura na mão, né? Sim. Que é o que dá o valor também. Mas você tem uma gravação aí no couro. Personalizado. Personalizado, com a máquina. É um pedaço de couro que por uma carteira personalizada. Perfeito, não são... Perfeito. Essa máquina aqui atrás, ela é uma versão maior? Versão maior, quando alguém já iniciou o negócio, já tem uma produtividade, já precisa de mais produtividade, né? Ela segue o mesmo conceito, tem um design diferenciado também. Mas aí tem uma potência maior de 90 watts. Qual é a potência dela? 90 watts, eu leio. E uma área de 90 por 60. Mostra aqui de perto, Marcelo, para a gente ver aqui. Você vê que há uma preocupação com o designer e com a segurança, né? O equipamento que trabalha fechado. Você tem uma total visibilidade do que está acontecendo lá dentro. O canhão acompanha o carrinho do corte. E você tem uma máquina muito bonita. Mostra esse detalhe aqui na lateral aqui, ó. Mostra esse detalhe na lateral aqui. Muito legal, tá? Aqui a gente tem mais o displayzinho que ele se transforma aqui numa luminária, numa peça muito bonita. E todas essas vantagens e a versatilidade do equipamento com muito bom gosto e com preço muito bacana. A pessoa que quiser comprar, que está assistindo isso aí, ela compra onde? Qual o canal de venda de vocês? Nosso site, do ilaser.com. Lá você encontra o pessoal por WhatsApp mesmo. Já tira todas as dúvidas. Fala o WhatsApp, o número. A gente é bem preocupado em atender. Então a gente pergunta o que o cliente faz e fala, ó, vai te atender. E se não atender, a gente fala também. Pode mandar o WhatsApp direto para o meu número, para o nosso número de vendas, que é 48-VDD-99677-4584. Mas qualquer canal, Instagram, WhatsApp, nosso site. Quem quiser ir no nosso showroom, a gente tem showroom. O site é duilaser.com. Duilaser.com. D-U-E. Duilaser.com. D-U-E. Isso. A gente tem showroom em diversas cidades, né? A fábrica aí foi em Anópolis, vai ter showroom em São Paulo. Então, quem quiser visitar, ver a máquina, fazer teste também, a gente está bem aberto. Luiz, muito obrigado pela sua atenção aí. Parabéns pelo trabalho. A máquina é muito bonita e pelo que eu estou vendo, muito eficiente. Sucesso aí, tá? Obrigado. Pessoal, passando aqui, mostrando mais um expositor para você, mais um equipamento aqui para você ver. Espero que te ajude de alguma forma aí. Se você ficou interessado, faça contato aí com o expositor. Vou deixar o link aqui embaixo para você fazer contato com eles, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, hein? Vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Legenda Adriana Zanotto